A agência sindical apresenta Repórter Sindical O mundo do trabalho no ar Olá senhoras e senhores Começa a Repórter Sindical O mundo do trabalho no ar Hoje é uma quinta-feira chuvosa Aqui em São Paulo Uma dificuldade enorme de locomoção no trânsito É a metrópole, né? As metrópoles são assim mesmo, encrencadas Nós estamos aqui hoje Fazendo a terceira série Do programa Sindicalismo Em Memória Como vocês sabem, nós começamos aqui Este programa em julho Sempre temáticos os programas O primeiro foi Sindicalismo e Democracia O segundo Sindicalismo e Política E agora o terceiro programa A série Sindicalismo e Memória Já estiveram com a gente Jornalista Sérgio Gomes O Tarcísio Pereira E hoje nós recebemos um sindicalista Que preside o Centro de Memória Sindical E é diretor dos sindicatos metalúrgicos De Osasco e região Milton Batista de Souza Filho Se eu dissesse nome, ninguém vai saber Que eu estou falando do Milton Cavallo Milton Cavallo, obrigado pela sua presença Aqui no nosso programa Obrigado pelo convite E a dar boa noite A todos os testes Bacana, bacana Nós estamos também com a Ariane Soares Que é quem nos ajuda aqui Nos trabalhos Que encaminha as perguntas Encaminha as participações Pelo chat e etc Tudo bem? Tudo jóia, João Franzinho Boa noite Milton Boa noite Franzinho Boa noite a você Internauta que nos acompanha Aqui no Repórter Sindical Participe do programa É sempre muito fácil Você pode enviar perguntas Através do e-mail Repórter Arroba Agência Sindical 011-99737-0067 Assim como está aí na sua tela E também você pode enviar Sua pergunta pelo chat Muito obrigada Bom programa Ok, Milton Cavallo O que é o Centro de Memória Sindical? Ele é uma entidade ligada A uma central É uma entidade ligada Ao sindicato É uma entidade ligada A uma universidade Ao centro de pesquisa Ou ele tem Uma entidade que tem autonomia? Bom, o Centro de Memória Quando ele foi criado Em 1980 Ele foi criado No caráter De ser uma entidade Intersindical Como é o Diese Como é o O próprio Diezate Diap Diap E o Centro de Memória Quando ele foi Criado e pensado Foi dessa forma também Ser uma entidade Que preservasse a história Do movimento sindical Independente de sua De sua ligação Vamos dizer assim Central Ou mesmo de Questão política Então Foi criado Dessa forma Para receber o máximo possível De contribuições Independente De quem fosse Assim A sua origem Então Foi por isso que ele Desde a sua concepção E até hoje Dessa forma Bom O seu presidente Certamente tem uma diretoria Essa diretoria Composta Por quem? Por dirigentes sindicais Por dirigentes da ativa De aposentados Por pesquisadores Quem compõe a diretoria Direção do Centro de Memória Sindical? A direção hoje Tem eu como presidente Mas a gente tem Sindicatos Filiados A UGT Sindicatos Filiados A Força Sindical Então assim Nós temos sindicatos Comerciários Tem os comerciários Da cidade de São Paulo Que fazem parte Da nossa diretoria Tem o pessoal Da Constituição Civil Obrigado O companheiro Ramalho Tem o pessoal Dos metalúrgicos De Guarulhos Pereira E tem assim A sua direção São vários sindicatos Que compõem E nós temos Uma participação Muito especial Que é do Sindicato Nacional dos Aposentados Que é inclusive Onde hoje está Situado no Centro de Memória Na região central de São Paulo Na rua do Carmo 71 Bem pertinho da série Pinto Cavalho Eu estava procurando Na internet Sapeando Não sapeando Sapeando na internet Um novo site Vocês estão com o novo site Isso E qual que é o endereço? O endereço agora É centro de memória sindical Tudo junto Ponto net Facílio Facílio Centro de memória Sindical Ponto net Você acessa O site Centro de memória sindical E o que tem lá? Tem textos? Tem vídeos? Tem textos? Tem fotografias? Assim São várias O acervo do centro É bem extenso Então a gente tem Desde o acervo Vamos dizer assim De papel De cartazes E aí também temos Um grande Um grande acervo Que é de depoimentos Que vem desde 78 Então a gente tem Depoimentos de vários Ex-dirigentes sindicais Que estão lá Desse período Então a gente tem Mais de mil horas De De áudio gravado Com depoimentos De De vários dirigentes Que hoje Alguns Inclusive não estão Mais junto a nós Então Isso que é um Assim que é fundamental Importância Para a gente Estar preservando E no site Você consegue Ter algumas informações Sobre isso A gente não consegue Disponibilizar tudo Claro Mas a gente tem Dicas de cultura De música Então é um site Que tem Vários Vários pontos Que não fica só Na questão da memória Tem várias coisas Que envolvam Também a questão Da cultura Do trabalhador Entendi E faz essa ligação De memória Trabalho Cultura Através De vários 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 Mecanismos Através de Indicação de filme Através de indicação De música Então a gente Trabalha dessa forma Perfeito Perfeito Olha A minha visão aqui A produção É Avisar que o programa Pode ser visto também É uma novidade Que tem duas opções Agora para você assistir Pela TV Agência Sindical www.tvagenciacindical.com.br O que é isso? Se eu falar errado É querendo Porque você me corrija É o chamado Hot Site Agência Sindical É uma empresa O meu trabalho Agência Sindical É quem Produz esse programa E temos lá O nosso site Agora tem o Hot Site Que você pode também Assistir ao programa Aqui da nossa Out TV Milton Cavallo Falar de memória E não falar um pouco Da pessoa Que está falando Sobre a memória Seria até Contraditório Você é metalúrgico Deu graça Você é ferramenteiro Você é Eu sou Eletricista Eletricista De indústria metalúrgica De indústria metalúrgica Entrei no Senai Em 79 E fui trabalhar Numa maior Que era a maior Indústria metalúrgica Que já foi Inclusive A maior fundição De aço Da América Latina Que é A antiga Cobrasmo Não existe mais? Ela não existe mais Na parte industrial Como Cobrasmo Ela tem Vários Dentro dela Tem várias empresas Do setor ainda Metalúrgico Mas não Como Cobrasmo Ela não tem mais Tem uma parte Administrativa Sim E já que estamos falando Em memória sindical O que aconteceu Do famoso histórico Importante Em 1968 Foi a greve Foi a greve Durante o regime militar Que a empresa Entrou em greve Por melhores condições É uma greve Que é falada Até hoje Por conta De Assim De todo o seu aspecto Que envolveu A greve Foi a greve Durante o regime militar Com a decretação De vários Atos institucionais E os trabalhadores Junto com o sindicato Fizeram uma greve E o exército Invadiu a fábrica Isso E o exército Invadiu a fábrica Tivemos Muita gente presa Muita gente foi para o exílio Então Ela se tornou Um marco Por conta disso De ter enfrentado Uma forma Dos trabalhadores Estarem enfrentando O regime militar Daquela famosa greve Emergiram vários líderes Sim Um deles O grande Zé Graim Meu amigo De quem tenho muita saudade Um exemplo para todos nós E Não só o Zé Mas ele ficou Foi digamos emblemático Daquela greve Porque havia comissão de fábrica Se não me engano Ele era quem dirigia A comissão de fábrica Ele era o presidente do sindicato Presidente do sindicato Jovem presidente Jovem presidente Um dos mais jovens Presidentes do sindicato É verdade Na época E assim Tinha a comissão Na de fábrica E tinha o sindicato Foi feita essa greve Com toda Essa 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 proibição Mas Foi importante E marcou muito Para nós Trabalhadores E para eu Que faço parte Da direção do sindicato Então Nos honra De fazer parte Dessa história Que eu estou no sindicato E mais do que isso Por isso Por isso da gente Estar Assim Porque não é todo mundo Que cuida da questão Da memória Mas a gente se preocupa E faz com isso Porque se não tivesse Pessoas Preocupadas Em preservar Sua história Então a gente não saberia Hoje Dessa greve importante Que aconteceu Na I-68 Perfeito Milton Cavallo Presidente do Centro De Memória Sindical Importante entidade Que está Fazendo um trabalho Assim Relevante Reconhecido De preservação Da memória Do sindicalismo E da luta Dos trabalhadores Temos agora as perguntas Vamos a nossa Ariane Soares Ariane Quem que temos aí O que temos de pergunta Para o nosso convidado Vamos abrir hoje Com uma pergunta Enviada por e-mail Do jornalista Robson Jogazola Que sempre participa Conosco aqui Do programa A dúvida dele é a seguinte Como o Centro De Memória Sindical Está sendo informatizado E de que forma Se mantém O acervo Por meio Das novas tecnologias Nós hoje O que estamos fazendo Eu já tinha dito Que nós temos Um grande acervo De áudio Então o trabalho Que a gente está fazendo Hoje É pegar Porque é fita cassete É coisa que está É fácil Está se deteriorando Então nós estamos Fazendo um trabalho De transformar Todo esse acervo De áudio Em MP3 Que é uma forma Melhor de você Preservar E também é mais fácil De você Inclusive Disponibilizar Porque hoje É uma tecnologia Que é de fácil acesso E também Um grande trabalho O trabalho que nós precisamos fazer Que ainda não conseguimos fazer É um trabalho De digitalização Porque nós temos Um grande acervo De boletins sindicais De cartazes De documentos E precisamos E precisamos Fazer isso Só que assim Infelizmente Hoje Nós não temos condições Inclusive financeiras Para estar desenvolvendo isso Fazemos algumas coisas Mas não conseguimos Vamos dizer assim Trabalhar E conseguir Passar tudo isso De uma forma De uma nova tecnologia Por falta Inclusive De recursos Porque assim Todo Eu tenho Vários sindicatos Várias centrais E conversando Com os companheiros Da importância Do Da sua preservação Da sua história Para os jovens Que estão chegando Saberem O que Que os trabalhadores O que o movimento sindical Conseguiu fazer Nesse período Perfeito O Milton Nós estamos hoje Falando com o Milton Cavallo Que preside o Centro Memória Sindical O Milton Cavallo Que também é dirigente Sindical dos Metalúrgicos De Osasco E região E também tem Militância Partidária Ele é Dirigente do PDT Partido Democrático Trabalhista No Estado de São Paulo O conhecimento Não basta estar Amazenado Numa biblioteca No Centro Memória Sindical Em qualquer coisa Que tenha esse formato É preciso fazer A difusão Do conhecimento Então digamos Eu sou um professor Ou sou um jornalista Ou sou um pesquisador Ou estudante Eu quero pesquisar Algum tipo de assunto Eu tenho acesso a esse conteúdo Depois eu te pergunto Mas paga-se alguma coisa Ou é tudo franqueado Não É tudo franqueado Nós temos documentos Que assim São valiosos Então assim A gente tem todo um trato Para cuidar Para que não Não se deteriore Então Mas assim Para pesquisador Para qualquer um Que for lá Pode ter acesso A alguma parte Da documentação Entendi Mas a gente pode Estar disponibilizando Lá no local Para que as pessoas Têm acesso A gente também Não permite Que esse material Saia do Centro de Memória Inclusive em questão De segurança E de conta de manuseio Mas esse material todo É acessível Ao pesquisador Para quem quiser Estudantes Que professores Que querem ter uma informação Mais a respeito A respeito do acervo Nosso E do que tem Isso é possível Milton Cavallo O que você Olhando lá no Centro de Memória Sindical De material impresso De depoimento De fósforo O que você considera De mais precioso Falar Isso aqui é muito bom Isso aqui é bacana Eu acho que Esses depoimentos Que a gente tem em áudio Acho que São uma das coisas Tem muitas coisas preciosas Mas acho que isso Porque é um relato vivo Do ex-dirigente Então a gente Porque não é todo mundo Que tem isso Então a gente tem Vários depoimentos E isso que é bom A gente Disponibilizar E você Estava perguntando Que essa história é boa Mas não pode ficar fechada Tem que ser Tem que ser transmitida Correto Então essa é uma forma De a gente conseguir Através de MP3 Disponibilizar no site Para as pessoas Que querem Ter acesso A qualquer Esse tipo de depoimento Mas é um processo Que nós estamos trabalhando Não é fácil Porque a gente É limitado Não tem condições Inclusive financeiras Para que seja Um processo mais rápido Mas tem pessoas Abnegadas Que vêem isso E que E tem nos ajudado muito Porque senão A gente estaria Como Vamos dizer Se há cinco Seis anos atrás Que a gente estava Praticamente Era um depósito De documentos E não era uma coisa Que estava criando vida Entendi Perfeito E a Carol Rui É uma das pessoas Que ela é dirigente Lá do centro Pesquisadora Ela é pesquisadora Ela coordena o centro E é uma pessoa motivada Que está sempre Trazendo coisas novas Entendi Com a vinda dela Inclusive Foi que a gente conseguiu Ajudar Porque não tem jeito Nós tivemos Uma época De 80 Até 93 95 E se produziu Muita coisa No centro de memória Boa parte Desses documentos Porque nós tínhamos Uma pessoa lá Que fazia isso Que era a Carmen Lúcia E o Evangelho Lopes Que fez bastante Esse trabalho Depois Com a saída dela Lá do centro A gente ficou Um período Praticamente Parado Retornamos agora Com o apoio De vários companheiros O Juruna Da Força Ajudou bastante O Patala Dos comerciários O sindicato Dos aposentados E várias pessoas Que vieram Nos ajudar Para a gente fazer isso E a Carol Foi um achado também Porque não é todo mundo Que faz isso Perfeito Pinto Cavallo Obrigado Nós temos aqui No programa Reportagem Sempre Nós temos cuidado E A preocupação De trazer uma externa Que chama Jornalismo externa Que é matéria Que é feita Fora do estúdio O pessoal Da agência sindical E aí Sobretudo A Ariane E o Edu Estiveram no 12º Congresso Da CUT Recente Agora que são de uma semana Dez dias E lá fizeram Uma bela matéria Eu vi lá Na fase de edição Achei que ficou Uma matéria bacana Vamos chamar A reportagem Edu Podemos chamar Vamos lá Educação Trabalho E democracia Foram os assuntos Discutidos Durante o 12º Congresso Nacional Da CUT O presidente Nacional Wagner Freitas Eleito para o comando Da central Até 2019 Ressaltou a importância Do evento E falou dos compromissos E das lutas Da entidade O Congresso é vitorioso Ele é vitorioso Internamente Que nós estamos construindo Uma chapa única De unidade De todos os sindicatos E que isso nos dá A possibilidade De ter uma gestão Bastante tranquila Do ponto de vista interno Do ponto de vista externo Do ponto de vista Da conjuntura Ele é um marco Ele é um marco Com o discurso Da presidenta Dilma Que utilizando-se Do espaço Do Congresso Da CUT Faz um discurso A nação Reposicionando A política brasileira Estamos apresentando Agora também Propostas econômicas Que não são as propostas Do ministro Livia De ajuste fiscal Sim de desenvolvimento E crescimento Para o Brasil Como um todo Que também é um marco Histórico da CUT Que nós além De fazermos as críticas Estamos fazendo propostas Para resolver os problemas Que nós detectamos Para Sérgio Nobre A democracia É o centro Do debate Do Congresso A democracia É um valor fundamental Para a classe trabalhadora É o centro Do debate Do nosso Congresso E já na abertura Nós demos um recado Muito claro É na democracia Que os trabalhadores Têm liberdade De se manifestar É das manifestações Que os trabalhadores Conquistam novos direitos E nós já vivemos Ditadura no passado A ditadura é impedir Os trabalhadores De avançar em conquista Rosana Bertoc Falou sobre o conservadorismo Da grande mídia O Brasil Infelizmente Ele fez uma opção De fortalecer O sistema privado E nessa opção Ele criou Uma estrutura De oligopólio Uma estrutura De propriedade cruzada E uma estrutura De concentração De concentração Na mídia Para nós Da CUT Uma nova lei De comunicação Que garanta Um outro arcabouço Uma outra estrutura De comunicação De radiodifusão Que dialogue Com a convergência Tecnológica Que fortaleça A comunicação pública É uma questão central Para fortalecer A democracia Mas também Para garantir O desenvolvimento Político e econômico Do país O controle da mídia Para nós é essencial Nesse sentido Para gerar informação De qualidade E captar Todo o pluralismo Da opinião Do brasileiro e da brasileira Muito bem Muito bem Voltamos com O repórter O sindical Mudou o trabalho No ar Fizemos aí Mostramos a externa Muito boa Muito meditada Muito rápida E dinâmica E eu quero agradecer O Wagner Presidente da CUT Que sempre nos atende É tranquilo Wagner Você liga E às vezes Ele não pode atender Depois ele dá retorno Muito bacana Obrigado Wagner E a todos Que atenderam A equipe Da agência Sindical Já daqui a pouco Vai ser memória Sindical O que será Que se discutir Naquele congresso Da CUT Décimo segundo Já vira Memória E entra Para a história Eu quero aproveitar Fazer alguns comentários De voltar Com o Mildo Cavallo Nosso convidado Que é O seguinte Sobre fatos sindicais Que estão acontecendo Primeiro a greve Dos bancários Neste momento Praticamente Uma greve Nacional E Entendo Mildo Cavallo Que o movimento Sindical Precisa entrar No apoio A greve Dos bancários Não que os bancários Não sabem fazer greve Não tem capacidade Acontece que o bancário Hoje Não tem mais o poder De pressão Que tinha sobre O banqueiro Do passado Porque hoje Você pega Esse telefone De celular Aqui E você faz As operações Bancárias Por esse telefone Portanto O poder de pressão Daquele empregado Já não é o mesmo Também quero falar Da campanha Dos metalúrgicos Da CUT Eles já estão Fechando alguns acordos Lá pela FEMCUT Mas o pessoal Da força sindical 600 mil Continua em negociação Eu estive Nos metalúrgicos Guarulhos de região Hoje Numa reunião Junto com meu amigo Antônio Rogério Magri E lá Discutimos um pouco Da campanha Da categoria Com os grupos Sindipeça Sindimac Sindicider Etc Mas não tem ainda Definição E também A campanha dos comerciários São cerca de 2 milhões e meio De comerciários No estado de São Paulo A categoria Está fazendo a campanha Assim Há outras Também Quero aproveitar E mostrar o material Edu Que é uma revista Muito boa Publicada pela CNTU Confederação Nacional Dos Trabalhadores De Formação Universitária Liberais Brasil Inteligente Educação Continuada Civilização Trabalho E desenvolvimento E agradecer a CNTU Que me convidou Eu lá fui Para Maceió Participar de um curso De Formação Sindical Eu falei sobre imprensa Sindical Muito obrigado Muito bem recebido Muito bem tratado E estamos aí Para isso Mas eu queria voltar A falar sobre o Centro De Memória Sindical E o Milton Cavallo Senhor presidente Dizia a respeito Dos depoimentos gravados Então vou ser curioso Aqui Jornalista Jornalista Angístico Faz pergunta Você tem lá Tem depoimento do Lula Por exemplo Ah é Tem os depoimentos do Lula O Joaquizão Oh que bacana Então são assim São depoimentos Inclusive de época Que eles estavam Na ativa Na ativa Do Moramento Sindical Então a gente tem Esses depoimentos E dos atuais Presidentes Centrais Todos já foram lá Dar os seus depoimentos Não A gente Não tem de todos Mas O que a gente Está fazendo agora Estamos retomando A questão dos depoimentos Porque aquilo que eu falei A gente ficou um período Sem 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 ter produção Então a gente está num processo Então recentemente A gente pegou depoimento Que foram Quatro Três ou quatro Depoimentos Que foi do João Guilherme João Guilherme Varganeto Isso Então a gente tem feito Esse trabalho Então a gente está retomando Então nós estamos com uma relação De companheiros Que a gente vai agora Estar fazendo esse trabalho Novamente O João Guilherme Varganeto Para quem não sabe Foi fundador do Alboré Alboré foi a empresa pioneira De comunicação sindical Sérgio Gomes Amorela Aerte Maris Eger Eu conheci os pessoal Todos chegamos A trabalhar junto E eu digo assim O João Guilherme é um sujeito Que sabe tudo E mais alguma coisa Exato O João Guilherme conta uma história Muito interessante A respeito da Da diferença entre política E sindicalismo Ele conta assim O sujeito estava passando E viu lá duas pessoas Uma sentada de frente para a outra Numa mesa E tinha lá um tabuleiro E ele viu que eles Mobilizavam algumas pedras Aí o desavisado disse assim Estão jogando dama Dama até eu jogo Na verdade Ele disse Estavam jogando xadrez A diferença entre sindicalismo e política É a diferença que há Entre xadrez e dama Porque Já dizia o Lênin Que política Ora é ciência Ora é arte Nós temos perguntas Viu do Cavalo Se me dá licença Para a gente colocar aqui Algumas perguntas Ariane O que teremos? Antes da pergunta Tem um depoimento aqui De Dalgliese do Recife Ele mandou aqui pelo chat Gostaria de parabenizar Pela bela entrevista E principalmente Pelo excelente trabalho Que o presidente Milton Cavalo Está fazendo No centro de memória sindical Tão importante para a história Obrigado Dalgliese Por sua Não sei se eu disse o nome corretamente Mas É isso Dalgliese Dalgliese Está correto Então Obrigado por sua participação Aqui no programa Temos uma pergunta Que foi enviada também hoje Por e-mail Da Historiadora Paula Lima Hoje existe algum abastecimento de sindicatos Para com o centro E de que forma estimular a participação do movimento sindical No fornecimento de materiais Hoje o que nós temos Hoje o que nós temos Inclusive no período que a gente ficou sem muito Vamos dizer assim Sem muita ação Nós continuamos recebendo Semanalmente Mensalmente Boletins sindicais Então se criamos Então se criou Na maioria dos sindicatos Essa rotina de mandar Para o centro de memória Esses seus trabalhos A outra coisa A outra coisa que a gente tem feito E que é importante É que nós não temos condições de receber o acervo de todos esses sindicatos E aí Da força Ou da CTV Ou da Da UGT Então a gente não consegue Porque não temos espaço Inclusive físico Para isso Então um trabalho que o centro de memória Tem feito hoje Que é um trabalho Assim Vamos dizer É exemplar Para que os companheiros No seu sindicato Perceba da importância Do seu acervo Nós estamos Conseguindo Que os próprios sindicatos Organizam o seu acervo Então a gente dá Faz parceria com o sindicato A gente dá o apoio técnico E o próprio sindicato Com esse apoio técnico E aí com metodologia De 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 Como fazer o acervo Como catalogar Porque também é uma coisa assim Não adianta você ter Aquele monte de De arquivo Se você não sabe localizar depois Então isso é tudo técnicas Pessoas estudaram para isso Para poder Fazer esses arquivos Então nós fazemos isso Já estamos fazendo recentemente A gente está fazendo Com a CTB Esse arquivo Da documentação da CTB Foi um acordo Do centro de memória E a CTB Entendi Então a gente dá esse apoio técnico E através desse apoio técnico Eles vão fazendo Fizemos isso nos sindicatos metálogos de Piracicaba Em Osasco Nos sindicatos metálogos A gente também tem o nosso SEDOC Então é isso que é importante Que cada sindicato E cada dirigente sindical Consiga e tenha na mente Que é necessário Que ele cuide da sua memória Aí de que forma? Aí de que forma? É esse trabalho que a gente está fazendo E depois Que é outra coisa que você falou Por exemplo Que é importante É divulgar o que cada sindicato tem Sim Então a ideia futuramente É a gente conseguir Através do centro de memória Ter uma rede Com esses sindicatos organizados Que aí vai Eu sou pesquisador Preciso saber do sindicato dos padeiros Ou do sindicato dos testes A greve de 1953 Então Não vai ter o acervo no centro Mas tem lá no sindicato Então a pessoa consegue saber Olha que consegue pesquisar Bom, agora digamos Acho que esse é o grande desafio Do centro de memória Claro, claro Interessante Digamos Eu sou aqui do sindicato Vamos pegar Comerçários de Guarulhos Valter do Santos Seu presidente Aí eu quero fazer A história do meu sindicato Eu tenho documentação Etc Eu contrato o centro de memória É isso? Eu faço um contrato de parceria Pago, sei lá Um determinado valor Mas isso custa muito caro Ou é uma coisa razoa? Não, depende do que o sindicato Quer fazer E também do volume de Do volume de documentação Que tem Porque uma coisa que se perde muito É a questão de fotos Por exemplo Porque vão tirando foto E hoje Nós temos Porque antes ainda você tem a foto Em papel E hoje Como você faz Que é tudo em CD digital Para saber E também saber identificar Quem é que está naquela foto Que movimento Que foi aquele Que foi feito Então A gente É todo um trabalho Que tem que se preocupar hoje Para o amanhã As pessoas poderem consultar Agora Deixa eu fazer aqui Um pouco de Comentário Veja Nós vemos um país De dimensões continentais Nós temos mais de 15 mil Sindicatos Trabalhadores E empregados No Brasil Federações Confederações Uma classe operária Numerosa E um sindicalismo Muito ativo Quem deveria Estar nos ajudando Nessa tarefa É o glorioso Ministério do Trabalho Aliás Agora foi diluída A parte da Ministério do Trabalho Previdência Eu nunca vi Eu estou no movimento De cá há 30 e tantos anos Eu nunca vi Da parte do Ministério do Trabalho Nenhuma iniciativa No sentido De preservação Da memória E se eu tiver Errado Depois me corrijam Por favor O Estado também Tem a responsabilidade E tem instrumentos Para isso Como a universidade A universidade Porque a universidade É ao mesmo tempo Um centro De concentração De saber E de radiação Do saber E o conhecimento O domínio da história Dos fatos Exatamente É saber Acumulado E saber Que pode ser Utilizado Nós estamos Tentando falar Nós temos aqui Milton Cavallo Um momento De uma fala Fala de Ape Fala de Eze Para que a instituição Do movimento O que a instituição Posso dar Posso dar o seu recado Nós estamos em contato Com o Marcos Veilani Que é assessor Parlamentar Do JAP E não estamos conseguindo Falar com ele Até em Brasília Às vezes tem as dificuldades De comunicação Mas vamos Continuar Tentando Falar com ele Milton Cavallo Antes de chamar Um intervalo Você lembraria De cabeça No final Você fala No telefone Nos contatos Parece que vocês Têm uma novidade Lançando um livro Qual é A próxima iniciativa Do Centro de Memória Sindical Nós estamos fazendo Vamos lançar Esse livro Que é um livro Que é aquilo Que eu estava falando Que ilui Um pouco A questão Da cultura E com a história Então esse livro Que é na realidade Um catálogo Que é um apanhado De vários filmes De várias décadas E de países diferentes De países diferentes E cada Filme Tem um comentário E que liga isso Com a história Daquele momento Então isso é Muito importante Porque as vezes As pessoas assistem Um filme Mas não vê A ligação Que tem Ou com o movimento Social Ou com o movimento Operário Então isso é Importante também E a gente Foi feito esse trabalho Nesse livro Que vai estar Ligando esses fatos Para não ficar Uma coisa solta É um trabalho De pesquisa Muito interessante Da Carol Da Carolina E com outras pessoas E com outras pessoas Ajudando É claro Mas sob a sua coordenação Que vai estar Focando isso E a gente Brevemente Vai estar Lançando esse livro Bom, então já fica aqui Da nossa parte O compromisso De ajudar Na divulgação Desse importante Trabalho Através da agência Sindical Nós temos O boletim Repórter Sindical Que a gente manda Para 40 40 e poucos Meio endereço Todo dia Temos a nossa rádio Na web Temos a TV Também na web E temos o sindicato Com quem nós trabalhamos Esse tipo de material Pode ser Divulgado no site Das entidades Dos jornais Boletins, etc Porque é interessante Mostra que há uma cultura Também No cinema Voltada ao mundo do trabalho Aliás Aliás Os Estados Unidos São um país Onde o Partido Comunista Nunca foi muito forte Mas nos roteiristas Entre os roteiristas O Partido Comunista Sempre foi forte Até que teve uma grego Não faz muito tempo De roteiristas A herança que fica Daquela época Que o Partido Comunista Era organizado E fica aquela herança De militância E de resistência Dos seus Trabalhadores E dos seus Componentes O Edu Me chamou pela segunda vez Que tem o Intervalo Né Edu Nossos patrocinadores A Petrobras A Coca-Cola E o Banco Itaú Então Vamos lá Ao nosso intervalo No Repórter Sindical Vem aí O nono Congresso Nacional Dos Trabalhadores em Turismo E Hospitalidade O evento acontece em Foz do Iguaçu No Paraná Dos dias 24 a 27 de novembro Vai ser uma grande oportunidade Para nós Trabalhadores filiados a contrato Fazermos uma avaliação Do segundo mandato Da presidente Dilma Rousseff Bem como o planejamento E a preparação Para as ações futuras E o posicionamento Do movimento sindical brasileiro Diante do cenário político atual Participe As inscrições vão até o dia 6 de novembro Para mais informações Acesse nosso site www.contrato.org.br A gente se vê Muito bem, muito bem Voltemos com o repórter Sindical Mundo Trabalho no ar E hoje recebendo aqui O presidente do Centro de Memórias Sindical Milton Cavallo Metalúrgico De Osasco Esse trabalhador Olha, de Pompeia Agora que você Você é da terra do Julinho Meu amigo Julinho Que é ouvidor da polícia Aqui em São Paulo Grande Julinho Meu amigo de cerveja E outras coisas Foi da comissão de justiça e paz É um comissão de justiça e paz É um comissão muito sério Então a Pompeia Presente A Pompeia até eu diria Que já quase praticamente Já tomou o poder Bacana Não tinha visto aqui na ficha Agora Vamos até falar para o Julinho Depois Eu vi a reportagem Da contrato Sobre o seu congresso Porque a entidade Vai também no congresso Que aconteceu em Força de Iguaçu Vai comemorar o seu aniversário Se não me engano 27º aniversário Mas Eu falei com o Moacir Teschi Seu presidente E ele me perguntou Quem vai lá Vai presidente da república Vai ministro Ele disse Não, não Vou levar o tempo É a Fogaça Por que o Fogaça? Porque o Fogaça foi o relator Do artigo 8º Da Constituinte Então ele foi importante Naquele momento Para que se assegurasse Uma boa redação Para o artigo 8º Da nossa Constituição E a gente vai cobrir aqui O nosso congresso Da contrato Passa as perguntas Para a Ariane Agora tem mais perguntas Ariane Temos mais participação Dos nossos internautas E telespectadores Temos uma pergunta aqui Que foi enviada pelo chat Obrigado Luiz Gustavo Por sua pergunta Ele é de Mauá E ele quer saber Se é muito difícil Trabalhar com memória Ele tem a impressão De que o Brasil É um país Que não tem memória nenhuma É Então o que é isso aí? Assim, infelizmente A gente tem que admitir Que assim Não são todas Por isso que eu falei Inclusive no começo Que não são todas as pessoas Os companheiros Que se preocupam Que se preocupam Com a questão da memória Por isso a gente tem pessoas Que eu chamo de abenegados Que Vê um pouco Pouco a mais Porque Para você ver Eu vou Faço Converso Com o companheiro Todo mundo acha Que é importante Mas na hora De assim Vamos fazer algo Para a sua preservação Da memória Aí as coisas Começam a se complicar Todo mundo entende Que é isso Que o internauta falou Que o Brasil É um país sem memória Não é que As pessoas Que ainda não conseguem Entender a importância Da sua memória Para que ela serve Hoje o jovem Vai para uma metalúrgica Ele chega lá E trabalha 44 horas Tem férias Tem 13º Mas na realidade Acho que isso é uma coisa natural Ou que o patrão Que deu Que deu E não é fruto de luta Então isso Que o centro de memória Tem que conseguir Passar E que as pessoas E os trabalhadores Entendam Da sua importância Porque nós tivemos E a outra coisa Que é importante também falar Que eu falei Do livro Que a gente Vai lançar A gente tem feito Várias publicações E vários livros E tem ajudado Vários sindicatos A divulgar a sua história Ah, entendi Então por isso Que é importante Aquilo que a gente fala E por isso Que é importante A questão da memória Além da gente Preservar A gente tem que divulgar Porque senão Fica uma coisa restrita Vamos dizer Dirigentes sindicais Sim Ou acadêmicos Porque tem Boa parte da história Do mundo sindical Também estão nas universidades Porque também tem Os seus acervos Sim Mas a gente tem que Sempre estar Fazendo essas duas coisas Preservando e divulgando Para que as pessoas Saibam A importância Da luta Das conquistas E do momento Dos trabalhadores Entendi Milton Cavallo Presidente do Centro Memória Sindical Vamos supor Pega um sindicato Da construção civil De Campinas Digamos Aí fez O sindicato fez 50 anos Mas não tem Tem lá material Mas não dispõe de gente Adequadamente preparada Para escrever um livro Para reunir aquele material Identificar as fotos As personagens As circunstâncias O Centro Memória Presta esse serviço Nós Nós recentemente Fizemos o livro De 20 anos Da força sindical Fizemos de 75 anos Do sindicato Dos telefônicos O Sintetel Estamos produzindo O sindicato Dos metalúrgios De Osasco E também Estamos Terminando Os de 65 anos Dos metalúrgios De Piracicaba Entendi Então assim O pessoal 65 anos Então o sindicato Dos metalúrgios De Piracicaba Completando 65 anos Então E agora Outro trabalho Importante Que a gente está fazendo Foi um acordo Junto com a Central Força Sindical Nós vamos estar fazendo Várias publicações E livros Contando a história Por categoria E pegando o sindicato Como referência Então nós começamos Estamos trabalhando No sindicato Dos textos Então o Centro de Memória Junto com a Força Sindical E o sindicato Está pesquisando E está Trabalhando Na divulgação E na Assim No livro Contando a história Do setor Dos textos A partir do Sindicato Dos textos De São Paulo Quer dizer Vocês não vão focar A história só Do sindicato Porque os textos Por exemplo Tem o sindicato Na Royapork No Brás Mas também Tem o sindicato Dos mestres Contra mestres Na Junto de Castilho No Belenzinho Porque os mestres Contra mestres São os contramestres As antigos As antigos As antigos Tesselagens É um segmento Mais qualificado Seriam ferramenteiros De uma tesselagem E também O pessoal Da área administrativa Então Essa história Vai ser contada A ideia Dos textos Então Perfeito Temer São perguntas Ariane Temos mais participação Aí está bombando Hoje o nosso programa Muito cavalo Você tem muitos fãs E fãs Homens e mulheres E congêneres Agora também Temos congêneres É por aí Essa pergunta Foi um pouquinho Antes do programa Recebemos por telefone Da Relações Públicas Thais Scaglione Ela quer saber Desde quando Existe O acervo Contar um pouco Da história do acervo E como tem sido O desenvolvimento Da comunicação A comunicação De vocês Dentro do centro Pergunto Mas o centro Tem um assessor De imprensa Serviço de imprensa Não A gente A gente Se vira como pode Se vira Porque Assim É com o nosso Corpo técnico Que a gente Além de pesquisadora Arquivista Secretária Cuida do site Até telefone Manda e-mail Avisa Que a gente Vai estar aqui No centro Aqui no programa Falando sobre o centro Divulga nas redes sociais Mas o centro Foi fundado em 1980 Então ele vem Desde lá Seu primeiro presidente Foi o Hugo Pérez Meu amigo Hugo Pérez Grande o Hugo aí Então ele foi o primeiro Presidente do centro E depois Passou o Antônio Toschi Que foi presidente Do sindicato Sindicato de metalúrgico de Osasco O Cláudio Magrão Que foi presidente Do sindicato de metalúrgico de Osasco E hoje é presidente Da federação dos metalúrgicos E depois eu assumi a presidência Então a gente Está nesse período O acervo A gente tem um acervo Esse que é feito Pelo Pela Nos doou Algumas coisas Então a gente também recebe Acervo de pessoas Que estão Como o próprio João Guilherme Também tem Ajudado no nosso acervo Dando doações Recentemente A Carmen Lúcia Que foi a primeira Coordenadora técnica Do centro de memória Veio nos doar Toda a parte Dos artigos Que ela fez Então a gente Monta o acervo Dessa forma Com doações Ou de sindicatos Ou de pessoas Que viveram Naquele período Porque também Tem que lembrar Que em 80 O que estava acontecendo? Em 78 Teve Anistia Então muitos companheiros Estavam voltando E boa parte Desses acervos Porque se tivesse Caísse na mão Da ditadura O que que eles Eles acabavam Quem lá Destruiriam Então muitos Desses acervos Estavam espalhados Ou fora do país Ou com pessoas O centro Foi criado Para que fosse O local Que a gente Coletasse Toda esse acervo Esse acervo Vem se formando Desde 1980 Com documentos Anteriores Que estavam Espalhados Por vários Por vários lugares Aliás eu quero Registrar Que um importante Fato Uma importante Iniciativa Foi o livro A história Do 1º de maio De certa forma Feito pelo Zé Luiz Del Roio Que hoje voltou Ao Brasil Estava exilado Na Itália Na época E utilizou muito O material Do arquivo De Lavoro Se não me engano E o Del Roio De vez em quando Enquanto Enquanto Por aí Nós estamos Com um projeto De reeditar O 1º de maio Porque vai fazer 130 anos Agora E a ideia É reeditar Reeditar Que foi feito Junto com o Centro de Memória Então a ideia É reeditar Aquilo que a gente fala A gente precisa Também A memória É os editores Do livro Exatamente Exatamente E a ideia É que a gente Redite Como estamos Reditando Outros Outros trabalhos Que foram feitos Há mais tempo Então tem Tem um Nós temos Um fascículo De história Do momento sindical Que são vários fascículos Que vem até São cinco fascículos Só que vem até 90 O que nós estamos É outro trabalho Que a gente está fazendo Nesse momento É fazendo Trazendo Para até agora Esse período De 90 Para cá Que muita coisa aconteceu Porque nesses fascículos Inclusive Não tinha as novas centrais Não tinha Não, não Tinha a força Que é de 91 Nós estamos Também fazendo Esse trabalho Milton Cavallo Presidente do Centro de Memória Sindical Dirigente metalúrgico De Osasco Ele está falando E eu fico pensando Que é uma dimensão Muita coisa Que tem para fazer É muito material Como é que vai Digitalizar tudo isso Às vezes Não precisa de gente Equipe Equipamento E dinheiro Para fazer Esse tempo É bacana Que você O Zé Luiz Del Rolio Deixa eu dizer Que contém Por aí Atividades E ontem Aliás Ontem O Chico Bezerra Meu amigo Que foi metalúrgico Da BC E foi Ativista Homem Então Uma história Na esquerda E me disse Eu encontrei o Del Rolio E estamos querendo conversar Sobre determinado assunto Então O Del Rolio Caso esteja Não assistindo Pode me ligar Para a gente conversar E tocar isso Adiante Mildo Cavalo Conseguimos O Marcos Diap O Marcos Verlaine Meu companheiro Meu amigo Do Diap Podemos já colocar O Marquinho no ar? Vamos lá? Fala Diap Por meio de negociação O negociado Sobre o Legislato Foi uma importante vitória Do movimento sindical O projeto Agora A medida provisória Agora Está Em discussão No Senado Federal E a unidade De ação Das centrais sindicais Foi Que viabilizou Essa importante vitória Para o movimento sindical É importante Se manter na luta Unidade na ação Com muita discussão Política Para rejeitar Essa matéria No Senado Federal E enterrar Essa que é uma proposta Lesiva Aos trabalhadores E ao movimento sindical Então foi Extremamente relevante Essa vitória Que demonstra Que a unidade De ação Das centrais sindicais É necessária Para evitar Que matérias Lesivas Ao movimento sindical E ao conjunto Dos trabalhadores Sejam Aprovadas No Congresso Nacional Outro tema Que eu queria comentar Que também Tem a mesma relevância Para o movimento sindical É todo esse debate Em curso No Congresso Na Câmara Em particular Sobre o impeachment Da presidente Dilma É importante Que o movimento sindical Discuta Essa questão Pois o impeachment Da presidente Dilma Nada trará De positivo Para o movimento sindical Muito pelo contrário As centrais sindicais O movimento sindical Como um todo Os trabalhadores Irão perder No caso De uma abertura De processo De impeachment Da presidente Dilma Pois vai jogar O debate político Vai haver um retrocesso Político Na sociedade brasileira Que levará de roldão Todo o debate Que há Político Acumulado Pelas centrais sindicais De vitórias importantes De manutenção De direitos Então É importante Que o movimento sindical Fique atento A essa pauta Para que não sucumba A ela Mantendo a unidade De ação Mantendo a mobilização Mantendo o debate político Pois essa é uma pauta Que extrapola a questão sindical Mas é extremamente relevante Para o conjunto De trabalhadores E as centrais sindicais Que tem um acúmulo De vitórias Nesses últimos anos Do governo Lula-Dilma Portanto É relevante Acompanhar E debater esse tema Para que não sejamos Dragados Por uma crise política Que certamente Será muito prejudicial Ao movimento sindical Muito bem Muito bem Voltamos ao vivo Na UTV Com o programa Repórter Sindical Muito trabalho no ar Conseguimos falar Com o Marcos Verlando De AP Departamento Intersindical De Assessoria Parlamentar Órgão de extrema Importância Seriedade Qualidade De Respeitabilidade Que ajuda muito O movimento sindical brasileiro Aliás Eu estava lá Em Maceió Trabalhando para a CNTU Encontrei o Toninho Antônio Augusto Queiroz Diretor Do DiAP Marcos Verlani Tem que matar seus artigos Antes de publicar Na agência sindical Você não tem mandado mais Tá bom Obrigado Por você ter participado Um abraço Nós estamos hoje No estúdio Ao vivo Toda quinta-feira O Milton Cavallo Que é presidente Do Centro de Memória Sindical Já falou de muita coisa Que está rendendo Um programa caramba Que o Milton Já dá aquelas Respostas rápidas E praticamente editadas Mas o Edu me mostrou Uma papeleta Que você não vê Que está Uma papeleta Na câmera Sobre o arquivo sindical É isso Edu? Podemos tocar Nós temos um instante aqui Milton Cavallo No programa Repórter Sindical Chamada Arquivo Sindical Por que? A agência sindical Existe já 24 Para 25 anos Nesse período Já produzimos Muita coisa Para o sindicalismo E temos lá Eu acho que Só de reportagens Teram umas 300 Então para que Aquilo não fique perdido E lá no nosso Não fica perdido Está no Youtube Mas a gente Veicula É uma entrevista Que se não me engano Eu mesmo fiz Com Silvestre Prado Coordenador Do D.E.S. Onde ele explica um pouco O que o D.E.S. Faz Então gostaria de chamar Viu Sérgio? Vamos chamar O arquivo sindical Vamos lá? Muito bem Muito bem Programa ao vivo É assim É Uma hora Uma hora Tenho fé Que dê certo Tenho esperança E expectativa É Milton Cavallon Vamos voltar aqui É uma pena Porque o Silvestre Sempre tem o que dizer É um Conceito É um Conceito muito sério Muito Ativo Muito Trabalhador E que ajuda muito O movimento Estival Vamos voltar a falar Aqui do Centro de Memória Sindical Bom Eu estou aqui Assistindo ao programa Estou postando Dessa história De memória sindical Dessa Desse resgate Que vocês estão fazendo De organização De documentos Divulgação Também da possibilidade De organizar Um arquivo De um sindicato Formação Da possibilidade De editar um livro Para um sindicato Contando a sua história Tudo bem Mas eu falo com quem Onde e de que forma Nós estamos Nós estamos hoje No Sindicato Nacional Dos Aposentados No Centro de São Paulo Na Rua do Carmo No 71 Terceiro andar Então assim Pode procurar Nos procurarmos lá Tem a Carolina Tem a Fátima E mais os técnicos Estão lá À disposição Para atendê-los Então As pessoas podem Inclusive pelo site Mandar e-mail Ou deixar Fazer um primeiro contato Isso Porque a gente também Está no Facebook Tem Twitter Então as redes sociais A gente Está disponibilizando Para as pessoas Terem acesso E vamos repetir Qual é o site Do Centro de Memória Sindical Centro de Memória Sindical .net É simples Centro de Memória Sindical Tudo junto Direto .net E já acessam Exatamente Bom, então é fácil Não tem Olha aí Bacana Colocado no ar Muito bom Facil Mas lá ficou bom O site Achei Estão lá divulgando Que nós estamos aqui Olha lá Estamos É Estamos lá Destacados Estão a foto sua Bacana, bacana Vamos voltar aqui Com o Milton Cavallo E agora o Edu Me diz aqui Que podemos colocar no ar A matéria feita Com o Silvestre Prado Ilustre baiano Da tradicional Família baiana De cacaueiros Lá de produtores de cacau Exibida No Câmera Aberta Sindical Que eu fiz Durante Eu apresentei Durante 11 anos Lá na TV Comunitária de São Paulo Em outubro de 2011 Caramba Como o tempo passa Vamos lá Arquivo Sindical A história vivida Do sindicalismo brasileiro Silvestre Prado Coordenador de Relações Sindicais Do Diese O que exatamente É o Diese? O Diese É o Departamento Intersindical De Estatística E Estudos Socioeconômicos É uma entidade Criada e mantida Pelo Movimento Sindical Brasileiro E é um organismo Uma instituição Que trabalha Na área de pesquisa Assessoria E formação sindical Para as entidades Associadas a ele Então Faz cursos Faz seminários Desenvolve Estudos Pesquisas Na área de salário Na área de preços Inflação Na área de jornada de trabalho Na área de... Enfim Todos os temas Relacionados Ao chamado Mundo do trabalho Ou seja No que diz respeito As relações Capital-trabalho De alguma forma O Diese trata Então É uma instituição Única No mundo Quer dizer Porque ela é Mantida Pelas entidades sindicais Mas Abarca No seu seio Todas as correntes Do movimento sindical São filiadas ao Diese Por exemplo Nós temos As seis centrais sindicais Reconhecidas São filiadas ao Diese E temos também Por exemplo A CSP Com Lutas Que também é sócia do Diese E compõe o nosso Conselho Político E é uma entidade De sem fins lucrativos E De entidade pública Porque Embora O nosso trabalho Esteja voltado Para a classe Trabalhadora Para as entidades Que representam A classe trabalhadora O Diese Faz A sua produção técnica Os seus estudos Os seus indicadores Os seus dados As suas pesquisas Elas são acessíveis Pela população Como um todo Através Da página Que nós temos Na internet Arquivo Sindical A história vivida Do sindicalismo brasileiro Muito bem Voltamos com o repórter Sindical Mundo Trabalho no ar E vocês viram a matéria Com o Silvestre Muito boa Eu prometo Que nunca mais Usou uma camisa feia Daquela Entrevista Seu Pedro Estava de lista Horrível Repilante É o Messene O Carlos Messene Que me fala Você tem que parar De usar Essas camisas De tão neutro Cac Tem que botar A camisa de artista E eu acredito No Messene Nunca mais Eu prometo Eu quero Falar em Messene Por causa de um assunto Muito sério O Messene Foi dirigente Do canal comunitário Na cidade de São Paulo Que tem meio aberta E quando Há 10 anos Quando dos 30 anos Da morte Assassinato de Vlas Berezói Ele dirigiu Um documentário Extraordinário De um ato ecumênico Que teve na Catedral da Sé 23 religiões ali reunidas O Aldário Dantas Estava lá O Geraldo Alckmin Estava lá O Zé Serra Terezinha Zerbini O Henri Sobel O D. Evaristo Ardo O Serjão O Paulo Marcum Então nós fomos lá Fizemos uma série De entrevistas O Literorinho O Literorio de Lima Fizemos uma série De matérias Isso virou Um documentário Fantástico E nós agora Porque no dia 20 Houve a entrega Do 37º Prêmio Vla de Melhores Obras de Direitos Humanos Nós reencontramos Aquele documentário Na agência sindical E subimos No nosso site E está tendo Muito compartilhamento Muita divulgação Muito acesso Ao site Quem quiser assistir São cerca de 30 A 40 minutos Eu revi o documento Fiquei impressionado Com a qualidade Com o conteúdo Então entra no site Da agência sindical Que você acessa também Aliás Eu quero Se o Milton entender Que couber Fazer uma doação Para o Centro de Memória Sindical Porque O Aldário Dantas Fala o seguinte lá Os patrões Os patrões da grande Mídia brasileira Não tiveram a humildade De reconhecer Que o grito De revolta Contra o assassinato Do Herzog Foi dado primeiro Por um sindicato O meu sindicato O sindicato Do jornalismo Acho que vai ser Um bacana Parcero de vocês Muito obrigado É muito feliz De poder contar Você já tem um depoimento Do Aldário Dantas Gravado lá Você se lembra? Eu não me lembro Inclusive Porque como tem muitos Mas com certeza Deve estar Mas eu não Como tem muitos Não consigo Não dá para saber E aí eu vou falar uma coisa Para melhor Mas isso a gente Se tiver Eu peço lá O nosso site Vai estar lá A informação E se não tiver A gente pode Ver se Algum outro Tem A gente pode Compartir Obrigado Milton Cavallo Presidente do Centro Memória Sindical Mentalúrgico De Osasco Integrante da Força Sindical Integrante também Do PDT Partido Democrático Trabalhista Quero agradecer Muitíssimo A sua presença A sua participação No Repórcio Sindical Obrigado E parabenizar Pelo importante trabalho A frente Do Centro Memória Sindical Obrigado meu caro Obrigado a você É um prazer Obrigado a todos Por ter dado Essa oportunidade De a gente divulgar um pouco O nosso trabalho Tanto é que A gente consegue Falar sobre memória E assim A coisa vai fluindo E se deixar A gente ficar aqui Três horas Falando sobre isso Que é uma coisa Que empolga Que motiva E assim Espero que os companheiros E companheiras Que estão assistindo Também Se empenhem Nessa luta Que é uma luta de todos Que é preservar A nossa história Obrigado a você Que nos acompanha Que nos acompanhou E avise os amigos A respeito do programa Que o programa A OTV É uma TV na internet Então Passou o programa Você pode acessar o site Da OTV E depois assistir ao programa Também compartilhar Porque pode fazer isso Também com o conteúdo Da internet E também no site Da Agência Sindical E nós aqui Temos agora O nosso hot site www.tvagenciassindical.com.br A todos e a todas Um forte abraço E até quinta-feira Que vem Com outro Repórter Sindical Agência Sindical Apresentou Repórter Sindical O mundo do trabalho No ar Olá Eu vou fazer isso 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 Eu vou fazer isso